Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, muito, muito animado, muito feliz, muito contente, olha, muito contente porque eu já vi vários inscritos dizendo, Alex, finalmente eu entrei no Auxílio Brasil, faz meses que estava na fila de espera aguardando e entrei nesse mês de setembro, parabéns pra você, que foi beneficiado, que foi contemplado, que foi contemplada, que entrou nesse mês de setembro, parabéns, Deus abençoe, é uma ajuda, é pouco, 600 reais a gente sabe que é pouco, mas é muito importante pra quem não tem nada, pra quem está desempregado, fiquei muito contente que eu vi vários beneficiários quando eu perguntei quem foi contemplado nesse mês de setembro, perguntei aqui, assine gente, vários inscritos, parabéns, tá, teve gente que disse, Alex, eu não fui contemplado, mas um parente meu foi, um vizinho meu foi, uma amiga minha foi, foi, e eu ainda não fui, não perca a esperança, tá gente, eu sempre digo que tem muita gente aí que cumpre todas as regras, tem chance de entrar no Auxílio Brasil, só que como demorou meses, tem gente que deixou pra lá, fez o Cade Único e era necessário atualizar, por isso que essas pessoas fazem parte, que está entre os três públicos que o governo definiu, o governo definiu público 4, público 5, público 6, e esses que fizeram o Cade Único, que não recebe o Auxílio Brasil, que aguardavam entrar no Auxílio Brasil, muita gente desistiu, deixou pra lá, e aí quando o governo foi ver a lista, aí viu lá, um montão de gente sem atualizar, resultado, o presidente, aliás, o governo federal tinha 3 milhões e meio de pessoas, pra colocar em agosto, botou 2 milhões e 200, porque era o que estava pronto, e aí deixou aberta 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil vagas, por isso que agora, nesse mês de setembro, eu sempre pergunto, quem entrou nesse mês? porque o governo está estudando 804 mil vagas, os pagamentos que vão começar agora dia 19, muita gente que entrou, mas de forma oficial que está em estudo, o governo ainda não anunciou, não confirmou se realmente entrou ou vai entrar as 804 mil, só fala que está em estudo, em estudo, mas sempre tem gente aqui dizendo, entrei, entrei, entrei no Auxílio em setembro, enfim, a gente torce que seja esse número mesmo, 804 mil, porque aí, se juntando aos 20 milhões e 200 mil, pela primeira vez vai bater aí, cerca de 21 milhões de pessoas, pelo menos isso é bom, é importante, tá? Muito bem, bora trabalhar, trazer as informações, como é que você está, como é que está, a família está bem, mais um dia, desejo para você um dia abençoado por Deus, tá? Nunca perca a esperança em Deus, nunca, o nosso paizinho querido sempre levanta situações, sempre levanta uma pessoa para nos abençoar, pessoas que a gente nem conhece, batam na nossa porta, né? De alguma forma, mas Deus sempre levanta pessoas para nos abençoar, isso é comprovado, isso a gente sempre confere, né? Que abra portas de emprego, nesse mês de setembro, que está só, né? Estamos na primeira quizena, que seja um mês de muitas notícias maravilhosas, boas notícias, sejam ventiladas até o seu lar, tá? Que o Espírito Santo possa agir, levando comunhão, harmonia, e acima de tudo, que a sua fé continue inabalável, continue tendo fé em Deus sempre, tá gente? Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das injustiças, são muitas, mas temos que agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai querido por tudo, tudo é passageiro nessa vida, tem gente que acha que vai sofrer para sempre, tem gente que acha que vai viver lá em cima para sempre, A vida é uma roda gigante, a vida é uma roda gigante, às vezes quem está lá em cima, de repente cai Quantas pessoas, quantas pessoas a gente já viu, né? Nessa situação, pessoas até orgulhosas, pessoas que não ajudam ninguém, pessoas que não querem nada, acham que vão viver lá naquele berço esplêndido De repente vem a notícia, as ações caem, a empresa fecha, né? A gente já viu, a gente não deseja isso para ninguém, mas é a pura realidade E às vezes nessa roda grande, chamada vida, tem gente que está lá embaixo da roda, aí a vida vem, dá uma circulada, faz a roda mexer, aí quem está embaixo, vai lá para cima, né? Por isso que a gente deve sempre pensar nisso, nada é para sempre, a vida está aí, é bom demais viver, a gente vê que a nossa família, o nosso Pai querido, maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, tudo isso é importante, né? Essa vida é passageira, mas que possamos fazer com esse tempinho que a gente vive na Terra, que possamos ter boas atitudes, bons atos, procurar sempre ajudar o próximo, tá? Bora trabalhar, gente? Você já deu joinha, né? Já deu like aqui, portanto, faz isso, dá essa amorosinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó Fiquei muito feliz, tem muita gente nos visitando, você que é visitante, está visitando a gente pela primeira vez, seja bem-vindo aqui, ó É para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Coberato, fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão Já é oficial, a antecipação do mês de setembro não aconteceu, os pagamentos vão começar dia 19, com o final do NIS 1 e vai até o dia 30, com o final do NIS 0 O que está chamando a atenção nesse momento, e aí eu estava observando, são os golpes que estão rolando, gente, várias mensagens chegando, né, via WhatsApp, e aí, presta atenção Se você recebeu alguma dessas mensagens que eu vou passar para você agora, fique atento, presta atenção aí, ó Primeira mensagem, primeiro link que o pessoal aí está enviando, muito cuidado, não existe isso, olha só Consulta se você tem direito ao benefício ao Cido Brasil no valor de R$ 2.500,00 e faça seu saque via Pixie imediatamente Gente, isso não existe, eu tinha falado sobre isso em vídeos anteriores, muita gente disse, Alex, eu vi isso chegando Só que aí deu um tempo, né, semanas, alguns meses, está voltando de novo, por quê? Porque está para ser iniciado essa reunião na próxima terça-feira, que vai definir o futuro do consignado, juros, o início do empréstimo E também definir aí os bancos, todos os bancos que serão responsáveis por essa liberação E aí tem muita gente que pega essa mensagem, que chega essa mensagem e compartilha, gente, cuidado Consulta se você tem direito ao benefício ao Cido Brasil no valor de R$ 2.500,00 e faça seu saque via Pixie imediatamente Aí passa o link, consulte, aí passa o link aí E ainda dá a informação de que fazendo isso, aí diz saque liberado até hoje Pelo amor de Deus, não faça isso, isso aí é golpe, é golpe Se você clica no link desse, sabe o que vai acontecer? O seu celular vai receber um vírus fortíssimo, esse vírus vai dar uma, fazer uma varredura em todos os seus dados, como senhas Imagina aí, você vai receber o seu empréstimo, vai fazer o seu empréstimo, chega lá, alguém já fez o empréstimo na sua frente Pode acontecer isso, ou então, Alex, eu não vou fazer o empréstimo, não consigo nada Imagina, chega o dia do seu pagamento, quando você for sacar, alguém já sacou na sua frente Pegou senha, conseguiu fazer tudo de forma online, tenha muito cuidado, não faça isso, não clique Outro link que está sendo enviado pelo WhatsApp é esse aqui, que fala Atenção, etapa pendente Conclua a etapa pendente e receba seu benefício imediatamente É simples e rápido Aí coloca aí três opções, eu fico observando, meu Deus, ainda tem gente que cai nisso Não faça isso, aí diz, clique em compartilhar e selecione sete contatos Olha só, sete pessoas, sete contatos ou cinco grupos no WhatsApp Eita, pense no golpe O segundo, faça até que a barrinha abaixo fique completa Outro golpe, né Outro golpe, aí o terceiro ponto diz Assim que finalizar esse procedimento, seu pico será enviado de forma, vai ser enviado imediatamente Eu fico pensando, tem gente que cai nisso? Não, não acredito não, não acredito Pois é, gente Aí diz aqui, compartilhe até completar a barrinha abaixo Eu fico pensando aqui, meu Deus do céu Que barrinha é essa? Estava observando a barrinha, bora ver qual é a barrinha A barrinha Ó, eu tô mostrando que isso aqui é link falso, tá gente Não caia nessa onda Tenha muito cuidado pra você não ser aí mais uma vítima, tá Mais uma vítima Bora lá Olha aí no teu celular, no teu notebook E diz o seguinte, ó Consulte gratuitamente se você tem direito ao benefício do assino Brasil, dois mil e quinhentos E faça o seu saque via Pix Golpe Ainda diz o número de pessoas que já conseguiram Fala aí, ó É, vinte e sete mil, duzentos e doze saques concluídos hoje Pura mentira Aí diz aí, nome, CPF, data de nascimento, como você está vendo, pra pessoa preencher, né E aí coloca a parte aí pra você fazer a consulta É, no caso diz aí, consultar Tudo isso, gente, não procede Primeiro, o governo não envia esse tipo de informação Tudo é pelo aplicativo Caixa Tem, pelo extrato do Caixa Tem, tá Então não existe essa possibilidade Muitos inscritos estão recebendo isso agora, nesse mês de setembro Porque está coincidindo, coincidentemente, né Ou coincide com o início do empréstimo E terça-feira vai ter essa reunião dia 13 E aí vai definir o futuro Se vai ser 2,14% ao mês Os bancos, enfim Se vai realmente começar dia 15 Então, esse é um alerta que está sendo dado pra você, tá Fique atento a isso aí, tá, gente Só confirmar em que os pagamentos do mês de setembro O que muita gente estava questionando Alex, ainda não foi atualizado no aplicativo E agora? Pois é, já foi atualizado, tá, gente Como você está vendo aí Está aparecendo uns R$400, mês de setembro Desse inscrito que mandou aqui o print pra gente Aliás, dessa inscrita E aí diz setembro de 2022 Benefício complementar R$200 Nesse caso dessa inscrita vai ser dia 23 de setembro O seu pagamento, tá Então, fica atento a isso aí Tá vendo isso aqui, ó Cartão virtual do Auxílio Brasil Pra que isso? O cartão virtual, gente Os novos beneficiários E os antigos beneficiários Vocês não são obrigados Mas, lógico Se quiser baixar esse aplicativo aqui O cartão virtual do Auxílio Brasil É uma maravilha Eu já vi muitos inscritos baixando Ele é um aplicativo que fica direto no seu celular, tá Esse cartão virtual do Auxílio Brasil Ele faz a mesma coisa que o cartão físico faz Pagamentos online Ele faz Ele faz Ele tem toda a função Todas as funções do cartão físico Então, vale a pena Os novos beneficiários Que ainda não receberam o cartão Não se preocupem No dia do seu saque Você pode usar aí um RG Um CNH, né Uma carteira de habilitação Um documento com foto Que comprove que é você Só isso Mesmo assim Se por acaso tiver alguma dificuldade Chegando no banco Fique tranquilo Fique tranquila Se precisar Vá na Caixa Econômica Federal Aliás Por falar em Caixa Vários inscritos Estão tentando Acessar o aplicativo Caixa Tem Estão dizendo Que não estão conseguindo E aí Existe um código De verificação Para você ter acesso De repente Para mudar a senha Muita gente não está conseguindo Olha Você tenta Refaça Em outro horário Em outro dia Ou de repente Tente baixar novamente Mesmo se não conseguir Qual é a dica A própria Caixa Econômica Federal Seus técnicos Dizem Se não conseguir Houve algum problema Algum senha Que você esqueceu Não se preocupe Pega o celular Vá direto Na Caixa Econômica Federal Porque eles vão habilitar Novamente o seu aparelho E isso Se tiver alguma dificuldade Então É importante você ficar atento Tá certo Eu estou mostrando aqui O Vale Gás Porque o governo Novamente A gente está com esperança De que no próximo mês Meio de outubro Novas famílias Possam receber o Vale Gás Há uma expectativa Que a Petrobras Liberem o orçamento Se isso acontecer Além dos atuais 5,58 milhões De beneficiários Do Vale Gás Poderemos ter mais Famílias incluídas Então Estamos torcendo Aguardando Que esse orçamento A Petrobras Libere Se acontecer Será uma maravilha E lógico Que a gente vai Confirmar para você aqui Tá É importante isso aí Tá bom pessoal Muito bem Então As famílias que estão Aguardando o Vale Gás É importante Tá Vamos torcer Que dê certo Que apareça Essas novas vagas Se o orçamento Seja liberado Ó Muitos beneficiários Que conseguiram A aprovação No Auxílio Brasil Parabéns Quem conseguiu Quem tentou Acessar o aplicativo E está aparecendo Por exemplo Essa mensagem aqui Que fala Auxílio Atenção Não há benefício Não há benefícios Disponíveis Para o CPF Formado Isso quer dizer Que a pessoa Nesse caso Se você acessou E não conseguiu Importante Ficar bem claro É que você ainda Não foi Selecionado Selecionada Mas mesmo assim Não perca a esperança Tá gente Não perca a esperança Vamos acompanhar isso Para ver se o governo Coloca mais vagas Por isso que eu venho falando Que nesse mês de setembro A gente está torcendo Que seja aí Os 804 mil inscritos Que possam ser contemplados Nesse mês O governo vinha falando Estava estudando Em abril 804 mil vagas Tem muita gente entrando Só que não chegou Nesse total todo E a gente está aguardando De forma oficial Que o governo Anuncie realmente Que entrou mais 804 mil pessoas E que pela primeira vez Bateu 21 milhões De benefícios Se juntando aí Aos 20,200 Que receberam em agosto Tá O pente fino Continua rolando Como todos já sabem O governo está cortando Para quem tem aí Uma renda média Acima de 525 reais Então Fique atento a isso Eu já vi Alguns inscritos Dizendo Alex O meu está bloqueado Alex O meu aconteceu isso Enfim Mesmo assim Gente Eu fico Sempre deixando você Sobre essa situação Que esse pente fino Que o governo está fazendo É em cima Dessa linha de emancipação Linha de emancipação Que é para você Não ultrapassar O valor médio Por pessoa Que é 525 reais Sempre deixo bem claro Então Famílias Que recebem 600 do Auxílio Brasil E se conseguem um emprego Então Lembre-se da matemática Salário Que dá 1.212 No caso salário mínimo Mais o Auxílio Brasil De 600 Você soma tudo E divide pelo número De pessoas Esse resultado Que der Não pode ultrapassar Os 525 reais Que é A linha de emancipação Tá Se isso não acontecer Então você continua Normalmente recebendo O valor do seu auxílio Compartilhe esse vídeo Tá Terça-feira De olho De olho Na reunião Que vai acontecer Sobre o futuro Do empréstimo consignado Deus queira Que dê tudo certo Que seja aí definido Os 2,14% Se isso acontecer Vai ser uma maravilha Se não acontecer Alex A gente vai ficar de olho Saber justamente Qual juro que será cobrado Tem que ter um juro justo aí Tá gente Estou lá no Instagram Lá no blog Alex Silva Se você quiser estar Na minha lista de amigos Terei o maior prazer Deixa eu fazer um pedido Compartilhe esse vídeo No seu grupo do WhatsApp Linha do Tempo do Facebook É importante Que mais pessoas Sejam alcançadas Com essas informações Um dia abençoado Até a próxima Tchau, tchau Tchau